O abate de animais é um problema de difícil solução para quem trabalha em produção em pequena escala, voltada aos mercados locais e regionais. A produção de carne e derivados pode ser comprometida pelo alto custo de construção de instalações fixas. E é por isso que a Embrapa está desenvolvendo um abatedouro móvel para suínos. O equipamento, em fase final de testes, funciona dentro de um container e pode ser configurado conforme a necessidade do produtor. Acompanhe os detalhes no quadro Janela Rural. O selo de inspeção é uma garantia de procedência da carne. Significa que ela pode ser consumida sem problemas. Mas para receber esse selo, o produtor deve cumprir normas específicas. Para facilitar o abate de suínos e a oferta de carne com qualidade por produtores em pequena escala, a Embrapa desenvolveu um abatedouro móvel. Então, o público-alvo são projetos que recebem financiamento da agricultura familiar, são prefeituras municipais que não dispõem de abatedouro no seu município para poder legalizar o abate e adquirir a carne e os produtos para o programa de compra de alimentos, por exemplo. O pesquisador da Embrapa, que lidera o projeto, diz que o abatedouro móvel está em fase de regulamentação. Ele destaca que um dos objetivos do equipamento é contribuir para facilitar a legalização fiscal da atividade e, por consequência, o desenvolvimento socioeconômico da região onde ele atuar. Então, se os municípios tiverem a oportunidade de ter um abatedouro funcionando regularmente no município, dando emprego para os munícipes, processando a carne gerada no município, esse retorno econômico é muito maior para o município. Então, isso empodera os municípios para montar as pequenas indústrias que vão trazer também outros serviços para o município. Isso é um fato gerador de riqueza. Antes de se iniciar o empreendimento com o abatedouro móvel, é importante verificar a legislação. Alguns municípios e estados já têm regulamentação específica que permitem o comércio de carne produzida em abatedouros de pequeno porte. Por enquanto, não há regulamentação federal para a operação desse tipo de abatedouro. O desafio de construir um abatedouro móvel durou cinco anos de pesquisa. Boa parte desse tempo foi passado nesta sala, em frente à tela de um computador. Aqui, o projeto ganhou forma de acordo com as necessidades e exigências apontadas por pesquisadores e técnicos da Embrapa e engenheiros da Engemac, empresa parceira no desenvolvimento do abatedouro. Nós temos o equipamento construído, já modificado várias vezes com as sugestões dos sistemas de inspeção dos municípios, com a sugestão do sistema de inspeção do Estado. Com essas sugestões implementadas, agora nós vamos testar o abatedouro para provar ao Ministério da Agricultura que essa solução é possível de ser utilizada no abate de suínos no Brasil. O desafio é trazer uma realidade diferente de você ter uma estrutura enorme em um lugar menor, como é um container, que é do mesmo tamanho que uma carreta. Então você pega toda a estrutura e o aparato de equipamentos que tem dentro de uma estrutura física enorme, dentro de um lugar pequeno, por assim dizer, devido às proporções. E fazer com que esse local pequeno tenha uma produção mínima aceitável para o custo disso ser viável a quem comprar. Depois de 24 meses, o que era virtual passou a ser real com o início da construção do abatedouro móvel para suínos. O equipamento pode ser configurado em versões de diferentes capacidades, sobre rodas ou estacionária. Mas o abatedouro móvel é sempre construído dentro de um container que pode ser de 6 ou 12 metros de comprimento. Dependendo da versão, são 15 ou 30 metros quadrados de área disponível para a instalação de equipamentos e movimentação das pessoas necessárias para o processo do abate. Como é um abatedouro de pequeno porte, que vai abater até 80 a 100 animais por dia, então isso dá um ritmo de mais ou menos 5 a 6 minutos por animal abatido. É tempo suficiente para cada operador fazer o trabalho com bastante tranquilidade e não se cansar, ele não teria uma estafa por fazer esse trabalho. Este container está configurado para o abatedouro móvel de suínos. Na chamada área suja, por onde entra o animal, o abatedouro conta com equipamentos para insensibilização, mesa de sangria com calha, tanque de escalda com termostato, depiladeira e área para a toalete, a raspagem final dos pelos e remoção do ouvido médio para evitar contaminações na carne. Todo esse processo leva aproximadamente 15 minutos por animal. O abatedouro móvel vai estacionar em locais fixos, previamente autorizados, onde vai ter a inspeção do local. Nesse local tem as pocilgas, os suínos são recebidos nas pocilgas com antecedência para o descanso. Nas pocilgas é feita a inspeção anti-mortem. Os animais, estando tudo apto para o abate, então procede-se ao abate. São conduzidos um a um pelo brete até chegar no box de insensibilização. A insensibilização é feita com um choque elétrico e o animal, uma vez insensibilizado, ele não sente mais dor e perde consciência. Então aí ele é transferido para dentro do abatedouro, onde é sangrado. Essa sangria dura um período de 3 a 4 minutos para o escorrimento total do sangue. Depois desse período, ele vai para dentro da escaldadeira. A escaldadeira tem uma água aquecida a 68, 70 graus, para liberar o pelo com facilidade e todas as crostas que tem na pele. Feita a escalda, ele é transferido para a depiladeira. Na depiladeira é um conjunto de facas mecânicas que vão raspando a pele e retirando o pelo e as crostas. Então, em cerca de um minuto mais ou menos, ele é depilado completamente na depiladeira. A depiladeira solta ele em cima de uma mesa, onde ele vai ser içado pelos pés para ficar em posição de fazer a toalete. A toalete nada mais é do que a limpeza final da pele para retirar restos de pelo, retirar os cascos e sujidades que possam ter ficado aderidas à pele durante a depilagem. Então, nessa toalete também se usa queimar os pelos com chamuscador. E depois disso feito, a carcaça então é transferida para a área limpa. E depois disso, a carcaça então é transferida.